O Red Bull Brasil não é mais 100%, mas segue invicto e líder do Campeonato Paulista da Série A2. Na manhã deste sábado, a equipe empatou em 1x1 com o Monte Azul, em Monte Azul Paulista, e chegou a 22 pontos na classificação. Confira os melhores momentos da partida. No primeiro tempo, as melhores chances foram do Red Bull Brasil. Aos 7 minutos, o meia-valber deu bom passe para o atacante Leandro Love, que chutou por cima do gol. Aos 10 minutos, o meia-baiano arriscou de fora da área e o goleiro Marcão mandou para escanteio. Aos 17, o baiano soltou outra bomba da intermediária e o goleiro mandou para escanteio novamente. Na primeira chance do time da casa, em bola parada, o Monte Azul abriu o placar. Aos 30 minutos, o atacante Vaguinho cobrou escanteio da esquerda e fez um gol olímpico. Após o gol, o time campineiro voltou a ameaçar nos chutes de baiano. Aos 38, o meia cobrou falta da entrada da área e o goleiro Marcão mais uma vez mandou para escanteio. No segundo tempo, o time da casa teve boas chances. Aos 10 minutos, o goleiro Gilvan fez duas boas defesas e impediu o segundo gol do time da casa. Aos 26, após cobrança de escanteio da esquerda, o Monte Azul acertou o travessão do time campineiro. O Red Bull Brasil quase empatou aos 31 minutos. O meia-valber arriscou da entrada da área e o goleiro Marcão fez boa defesa. Nos minutos finais, enquanto o Red Bull Brasil partia para a pressão, o Monte Azul fazia cera. Os gandulas do estádio sumiram e as bolas foram atiradas no campo pelos torcedores. O castigo veio no final. No último lance, o volante Guto deu o lindo passe para o atacante Leandro Love, que driblou o goleiro e tocou para o gol. Foi o sexto gol do jogador no campeonato. Na próxima rodada, quarta-feira, o Red Bull Brasil volta a campo para enfrentar o Santo André, em São Caetano do Sul. O técnico Sérgio Guedes não gostou do desempenho da equipe na partida deste sábado. Quando nós tivéssemos feito uma partida muito abaixo do que eu esperava, do que normalmente se faz, mas de qualquer forma, houve a superação e não se desistiu o tempo todo. Mas é evidente que a gente espera uma produção maior, independente da perspectiva de classificação. Artilheiro da equipe com seis gols, o atacante Leandro Love comemorou a boa fase. Um jogo muito difícil, um jogo que a gente tem que olhar, acertar muitas coisas, porque foi muito abaixo do que as outras partidas que a gente fez. Mas, graças a Deus, pude ter a felicidade ali no finalzinho e poder fazer o gol de empate. Obrigado. 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 E aí